O caminho certo para dar errado é procurar primeiro o produto, tentar desenvolver o produto para depois tentar validar a dor. E quando a gente fala de dor, a gente está falando da necessidade do cliente, da necessidade manifestada. Quando que o cliente tem problema, quando que ele tem dificuldade para executar alguma coisa. Então, qual que é a melhor metodologia que você pode ter, que você pode utilizar para tentar identificar alguma dor no mercado. Isso para você que não tem uma ideia de negócio ainda. Observar o comportamento das pessoas. Observa o que as pessoas falam, como que elas vão, como que elas interagem com o ambiente em que elas estão, quais as dificuldades que elas apresentam quando elas estão em determinados ambientes, quais que são as reclamações que essas pessoas têm. E a partir disso, quando você tem uma série de reclamações parecidas, uma série de comportamentos parecidos, é possível identificar um padrão. E a partir desse padrão, você sabe que ali existe uma dor e você pode trabalhar uma solução para aquela dor. Nesse momento, eu proponho que a gente faça uma atividade prática. O que que é? Vocês vão pausar o vídeo daqui a pouquinho, reservar aí entre 15 e 20 minutos, cada pessoa do grupo individualmente vai listar todas as dificuldades que tem, todas as dores que tem no seu dia a dia. Tudo que você faz e que você acha que poderia ser feito de uma forma diferente. Ainda não precisa pensar em solução e ainda não precisa pensar no grau de impacto dessa necessidade. Se é uma necessidade muito urgente ou se é uma necessidade que a gente poderia enquadrar com o banal. Isso a gente vai fazer num segundo momento, bem mais pra frente. Pensando no desenvolvimento de um negócio, entender do produto é, sim, muito, muito, muito importante. Se você vai trabalhar com tecnologia, se você vai trabalhar com computação, com química, independente do segmento que você for trabalhar, é importante ter conhecimento da área técnica. Mas muito mais importante do que ter conhecimento de área técnica é entender pessoas. Saber quais são os comportamentos delas e o que que pode interferir na pessoa consumir ou não consumir um determinado produto, qual a relação que ela tem com um determinado produto que pode ser substituto ao seu. Um grande exemplo disso, que sempre sai em competições de desenvolvimento, hackathons, startup weekend, é o exemplo da fila de supermercado, ou filas no geral. Quase sempre tem uma equipe querendo resolver o problema das filas de supermercado. E sempre querem criar um aplicativo, alguma coisa assim pra isso. Porém, até hoje, pelo menos, eu não conheço algum projeto desse que tenha dado super certo e tenha ganhado destaque aí em cenário nacional. Por quê? Às vezes aquela pessoa que é super antenada em tecnologia, ou aquela pessoa que é muito, muito, muito atribulada ali, tem poucos espaços na agenda, pode tentar usar um aplicativo desse. Mas aquela família que faz a compra junto no sábado, ela quer ir no supermercado. É um programa delas, faz parte da rotina deles, eles gostam daquele ambiente, eles querem estar ali. Então, assim, talvez não faça tanto sentido. E, às vezes, tentar implantar uma tecnologia pra evitar que as pessoas fiquem em pé na fila, pode ser algo que o pessoal não queira. Por exemplo, esse pessoal aqui, acabou desenvolvendo um método também muito interessante, olha só. A segunda atividade prática, ela vai ser ligada diretamente com a primeira. Vocês vão pegar 5 a 8 das dúvidas que vocês listaram, cada pessoa, e tentar pensar em uma solução pra ela que talvez possa virar um negócio. Ainda não é o momento de pensar se é uma boa ou uma má solução. É o momento de capitalizar ideias, ter muitas ideias, pra depois a gente poder filtrar. E por que a gente fala que é tão importante, assim, essa validação? É porque os clientes, na maioria das vezes, eles nem sabem que eles têm um problema. Uma pirâmide que a gente usa bastante é de que 1% das pessoas sabem do problema e estão procurando por uma solução. Muitas das vezes, essas pessoas acabam por ser as pessoas que vão criar a solução pra esse problema, inclusive. Outro 14% tem o problema, mas ele não afeta tanto a ponto da pessoa se mover e tentar achar uma solução pra ele. E os outros 85% não tem nem noção de que aquele problema existe e simplesmente continua fazendo as coisas porque sempre foram feitas daquele jeito. Mas, peraí, peraí, peraí. Tô falando muito que é importante fazer uma validação, mas vocês devem estar na dúvida agora aí, né? Como que eu faço? Qual que é o processo pra estabelecer essa validação? O que que eu tenho que fazer pra validar a minha hipótese? Quando a gente fala de validação, a gente tá querendo basear em 3 pilares. Qual que é o problema do cliente? Qual que é a intensidade que esse problema afeta o cliente? E quais são as soluções que esse cliente já procurou? Então, assim, a gente precisa de contemplar esses 3 fatores, esses 3 fatos, né? Esses 3 pilares dentro da nossa pesquisa de validação. E existe um processo bem estruturado pra como que acontece uma validação. A primeira coisa que a gente tem é o achismo. A gente acha que alguma coisa pode acontecer. A gente acha que determinada coisa é um problema. A partir daqui do achismo, a gente cria uma hipótese. A hipótese é de que o problema existe, o problema é esse. E com determinado processo eu consigo solucionar esse problema. A partir dessa hipótese, eu passo pra validação em campo. Aí eu vou começar a conversar com as pessoas. Eu faço uma entrevista exploratória. Depois da entrevista exploratória, eu identifico um padrão na quantidade de respostas que eu tiver. O ideal é ter um número considerável de respostas. Por exemplo, se você vai trabalhar com alguma coisa que é pra um público muito grande, o ideal é você ter por volta de umas 200 a 250 respostas. Se você vai trabalhar um negócio local ou um negócio de nicho, esse número de respostas pode ser bem menor. Depois de identificar esse padrão, você faz uma entrevista mais aprofundada, identifica um novo padrão e assim você tem uma hipótese bem consolidada e pode partir pra desenvolver um plano em volta dessa hipótese. Aí você desenvolve de fato uma solução. Agora mesmo eu falei sobre a entrevista de validação, a entrevista exploratória. E por que que é importante essa entrevista exploratória? Ela serve pra validar nossa hipótese, pra testar nossos conhecimentos e pra gerar insights, gerar ideias, gerar novos insumos pra nossa cabeça conseguir processar mais informação e gerar novas ideias em cima daquelas ideias que a gente já teve. E qual que é o meio? Por onde que eu faço esse tipo de pesquisa? Pode ser questionário presencial, pode ser questionário online, pode ser em e-mail, facebook, qualquer rede social, qualquer lugar onde você consiga ter contato com as pessoas é válido. Mas atenção, cuidado com o tipo de pergunta que você vai colocar dentro desse questionário. Evita pergunta de sim ou não, evita pergunta que pode direcionar a resposta do cliente, perguntas que tem, você compraria, você usaria, você pagaria? Pode direcionar o cliente a responder sim, sendo que é uma coisa que ele não faria. Então foca sempre no que o cliente já passou, qual que é o histórico dele, quais foram as dificuldades passadas dele e não o comportamento que ele vai ter agora pro futuro. De uma forma muito simples, eu poderia até falar que você tem que buscar invalidar sua ideia e não validar sua ideia. Por quê? Se você vai buscar, forçar a validar uma ideia que você está utilizando dados que não são tão confiáveis, você vai estar perdendo seu tempo, perdendo dinheiro e vai acabar se frustrando do futuro com esse projeto. Aqui do lado eu tenho algumas questões, algumas perguntas que poderiam vir em um questionário. Eu queria que vocês avaliassem, dessem uma pausa no vídeo agora, avaliassem essas perguntas e conversassem, ou com um colega de grupo, alguma coisa assim, sobre como fazer essas perguntas, se elas seriam válidas mesmo pra entrar no questionário. Agora eu tenho aqui quais perguntas que realmente seriam interessantes entrar nesse questionário. Quando a gente fala da importância da validação e da importância de conversar e fazer as perguntas certas pras pessoas, eu lembro sempre de uma frase do Henry Ford, que ele falou que, se ele tivesse perguntado pras pessoas o que elas queriam, elas responderiam que queriam cavalos mais rápidos e não que elas queriam formas diferentes pra ter que colocar o mover, que fosse através de combustão, a vapor, seja lá como for. Um ponto importante sobre a entrevista de validação é quais pessoas que você vai entrevistar. Então, assim, nada de entrevistar parentes, amigos e pessoas que já saibam do seu projeto. Tente entrevistar pessoas que você não conhece, pessoas que você não tem contato durante todo o seu dia a dia e pode jogar em Facebook grupos específicos que tratam sobre determinado tema, fóruns, alguma base de dados que você já tenha, base de e-mails, base de telefones. Você pode perguntar pra essas pessoas. No final das contas, o processo vai ficar bem parecido com isso aqui. Existe a visão dos fundadores. Através da visão dos fundadores é criada uma hipótese. A partir da hipótese, você faz as entrevistas de validação que vão te gerar dados, que vão alimentar a visão dos fundadores pra gerar uma nova hipótese, recriar a hipótese pra ir pra uma nova validação que vai gerar mais dados, que vai alimentar novamente a visão dos fundadores. E quando esse ciclo, ele estiver completo, em que você conseguir realmente validar a oportunidade, validar a dor de mercado, tá show. Ah, e muito importante, tá escrito ali, pivote. Então, você tem sim que mudar as suas ideias, você tem que utilizar os dados que você tá conseguindo pra mudar a sua ideia e pra melhorar ela. E pivotar nunca vai ser um sinal de fracasso. Pivotar é um sucesso. Porque isso quer dizer que você errou antes e que você vai acertar mais perto no futuro. Esse slide eu quero até pedir desculpa pela piadinha infame, mas é porque é hora de colocar a mão na massa. Então, vamos lá, galera!